Olá, pessoal, tudo bem? Tô meio sumida, voltei, e hoje eu vim trazer pra vocês um produtinho. Na verdade, eu comprei quatro produtinhos da linha da Virginia Fonseca. O que que foi que aconteceu? Estava eu andando pelo Instagram, né? De repente, tava aparecendo toda hora a propaganda da Virginia. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E eu, assim, eu não acompanho a Virginia, tipo assim, já ouvi falar dela, mas não acompanho o trabalho dela, né? Então, tava passando, e eu tava passando. Um belo dia, fiquei curiosa, cliquei, vi o preço, achei um pouco caro, saí, fui embora. Aí, foi passando, né, o tempo. De repente, eu vi lá quatro produtos da Virginia por R$199, tipo assim. Achei muito bom a promoção, porque, tipo, só o sérum dela era R$139, eu acho um negócio assim, só o sérum facial. E tava saindo o óleo, o body splash, o body splash, o sabonete facial, e o sérum facial por R$199, os quatro. Falei assim, nossa. Comprei, a louca. Comprei, e, tipo, tô apaixonada. Confesso que na hora que entregou aqui, eu fiquei um pouco decepcionada, porque na hora que me entregou, o pacote tava um pouco... É... Tava rasgado, e o produto tava quase caindo, e também tava mal embalado, porque, olha aqui, colou... A cola do negócio colou tudo na caixinha, ó. Tipo assim, tava meio mal embalado, e eu fiquei meio assim, né, assim, hum... Beleza, passou. Utilizei os produtos, e, tipo, me encantei pelos produtos. O primeiro que eu vou falar aqui pra vocês é esse Booster Repair My Sensitive Mix, da We Pink, que é a marca dela. O óleo capilar essencial. A caixinha tá meio estourada, tá? Mas, passa, né? Tá falando que ele tem óleo de chá verde, óleo de algodão, óleo de abacate, óleo de argã, óleo de orjom, ômega mix e vitamina E. Aqui, atrás, tá falando assim, o modo de usar. Coloque de três... De dois a três gotas na mão, e aplique o óleo ao longo dos fios úmidos do meio para as pontas, evitando a raiz. Não é necessário enxaguar. Para um efeito brilho finalizador, aplique o produto com os cabelos secos. Aí, aqui tá falando, blá, blá, blá. Aqui deve tá falando que não é... Não é testado em animais. Mas, super brilho, como não dá pra ver, então não dá pra saber. Mas é um mix de bastante óleo. Tipo assim, eu acho que foi um dos olhos capilar mais, assim, com a fórmula mais rica que eu já vi, tá? A embalagem dele é assim. Já usei bastante, ó. Ele vem 30ml. E na embalagem não vem escrito nada. E ela é de plástico, tá? Não é de vidro. Eu, na hora que eu comprei, eu achei que fosse assim, ó. A embalagem, tipo, você aperta aqui nesse botãozinho e, tipo, sai o negócio. Mas ele sai, isso daqui. E eu não entendi a proposta desse negócio. Mas tudo bem. Se era de apertar o botãozinho, que também dá certo, ou de conta-gotas. Na verdade, o conta-gotas é mais preciso que o botãozinho, então... Ficou meio confuso. Ele é assim, ó, transparente. E muito cheiroso. Ele tem um cheiro maravilhoso. Não acabei de acordar. Tô com uma cara meio de doida ainda. Vou pentear meu cabelo. Que nem o cabelo eu tive a coragem de pentear ainda. E vou passar o olhinho. Meu cabelo tá meio sujo. Eu vou lavar ele hoje. Mas eu tenho um monte de coisa pra fazer. Como eu não vou lavar ele agora, eu vou passar um olhinho pra dar uma disfarçada, né? Esse olhinho, ele é muito cheiroso. E ele deixa o cabelo super bonito. Tem um nó aqui atrás, ó. E aqui não sai nem morto. Essa semana eu fiz poucos vídeos. Na verdade, eu acho que não fiz nenhum. O último vídeo que eu fiz foi domingo. E depois eu não fiz mais. Tô meio relaxada essa semana. Aí, penteado. Vou usar um tanto assim. Eu não sei se dá pra ver. Aí. O cheiro disso aqui, gente. É maravilhoso. Maravilhoso. E o que você faz? Eu tenho o costume de pegar e já passar. Ele não deixa o cabelo pesado. Deixa o cabelo cheiroso. O cheiro é incrível. Olha isso. O cabelo fica super macio. Super bonito. E super cheiroso. Praticamente instantaneamente. Olha isso. O que eu tenho a dizer sobre esse olhinho, ele é maravilhoso. Maravilhoso. O cheiro, a consistência. O jeito que o cabelo fica hidratado. Tipo, você pode usar ele tanto com o cabelo seco quanto com o cabelo molhado. Acho que é essa imagem. Poupa explicações, né? O cabelo fica lindo, fica disciplinado, assim. Ele fica certinho. Abaixa o frizz, abaixa o volume. Fica super bonito e cheiroso. E é isso, gente. Eu amei esse produtinho. Eu acho que é um produto que quando acabar, com certeza, vou querer comprar de novo. Porque, tipo, é muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de produtos, assim, da internet, que são famosos na internet, que a gente fica curioso. Eu espero poder trazer sempre aqui pra vocês esses produtinhos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Opa, aqui, ó. Ele encaixou. Ele saiu e ele aperta aqui, ó. A princípio eu estava usando ele assim, apertando aqui. Olha lá. Mas vai entender, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.